E eu que tentei enganar. A mamãe, mas tive que parar, porque minha irmã quase desmaia. Oi, dona Mariana. Oi. Oi. Boa noite. Boa. Não sei se o Pedro falou para a senhora que não dá para mim hoje. Ele falou agora. Ele falou agora. Mas eu estou mandando uma amiga minha que é muito boa para ficar hoje com a senhora. Não precisa não. Não, mas ela já está chegando aí. Ah, mas você poderia ter me avisado com o tempo. Eu falei com o Pecino. Mas foi com ele. Ele falou que podia mandar. Mas foi com ele, não foi comigo? Tá bom, mãe. Tá bom. A gente espera ela, mãe. Espera ela que ela está chegando aí, dona Mariana. Amanhã eu estou aí. Eu, 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 Marisa. É porque a pessoa que eu não conheço, a pessoa que eu não conheço, Marisa, é obrigada eu conhecer primeiro. Não, mas a senhora conhece. A senhora vai gostar. A senhora vai gostar. Se preocupa. Tá bom. A senhora vai gostar. Tá bom? O que foi que aconteceu com os rapazinhos? Eu estou com muita dor nos joelhos. Aí não aguentei hoje. Mas a senhora vai gostar. Você não está a ponto, não. Está chegando aí. Tchau, boa noite. Oxê. Marisa vem pegando. Marisa vem pegando. É amiga dela. Amiga da Marisa. Virou foi. Foi a Globo. Foi a Globo. Foi a Globo, mamãe. Olha a gatinha. Olha a gatinha assim. Uma amadeira. Boa noite. Foi a que Marisa me deu. Uma vovó, mãe. Ah, ah. Ai. Boa noite. Meu Deus. Boa noite. Boa noite. Como é que está a senhora? Por que a senhora está com essa cara de assustada? Como é? Tudo bem. A senhora está com essa cara de assustada. Está com o quê? A senhora está com essa cara de assustada, Dona Mariana. Não foi nojo. A Marisa ligou para a senhora. Assustada? A senhora, sim. Eu vou guardar a roupa. Você foi a Parisa no meu. Bicho. Bicho. Calma, Mariana. Estou também na senhora? Como é que vai? Bota a repartir na mãe, né? Não, Mariana. Não, mãe. Por que, mãe? É conhecida, mãe. Ela é conhecida. Bora a nome. Mãe, a senhora. A Marisa não falou com a senhora nada. Eu digo, ela mora aonde? Eu moro vizinho da Marisa. O meu nome é Marisa, né? Marisa, vem. E eu vim cuidar da senhora, Dona Mariana. Eu não estou entendendo. Eu não quero sair daqui. Dona Mariana, a Marisa não falou com a senhora. E eu vim cuidar da senhora. Então, hoje ou nojo. Não, eu vim tomar sem ela agora. Ela disse que... Ela disse, mamãe... Ela disse, mãe... Ela disse que a senhora gostava de cuidar do celular, mãe... O que é? É, aliás! Eu não estou vendo! Aai! Aai, Baby! Aai, abre... A calcão, ele fez. O que aconteceu? Aai, pega a mão forte aqui. Porque eu tinha... É, eu não vou... Não, porra. Isso tálicho... Calma, calma, calma. É, táinga, hein, hymde... É, isso nada. É, não vai subir pra você. C arrangedamente conhecer. O que você vai comprar... Pega uma vinha pra ela. Pega um pato pra mulher, hein, mãe? É? Um pato pra mulher com a nariz na rua. É, com a gente me levantar o ar. Vai lá pra derrubar. Pega isso aí, vai lá pra derrubar. Sai, sai, sai. Pai, deixa eu mostrar a salada pra trás. Ceixinha, toma uma vinha. É que ela operou agora, hein? Oxe, oxe, ceixinha. Não pode. Ela quer rir. Ela operou agora. Pera aí, ceixinha. Não pode sorrir não, ceixinha. Não pode sorrir não, ceixinha. Não, não pode sorrir não, ceixinha. Não vai ficar pra você tá fazendo. Pera aí, vamos, ceixinha. Vamos pra lá. Ceixinha, eu sou eu. Manda aqui. Eu sou eu. Eu sou eu, ceixinha. Eu sou eu que era tu. Eu sou eu que era por causa do amor. Eu sonho eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Não pode cerrar. Mãe, eu sou eu. Eu sou eu. Você fez isso. Eu não fechou. Você fez isso? апaí. mamãe, a senhora não estava com isso não? hein? a senhora não estava com isso não eu estou com o soco de pé aqui, de pé uns treinchinhos uns treinchinhos, mamãe mamãe, olha mamãe, olha eles estavam dizendo que a senhora não ia aceitar porque eles disseram que a mulher estava bochuda já é isso rapaz, agora era para ter contado parceirinho, parceirinho o Chiquinho que disse que ia fazer isso vocês já sabiam, rapaz? eu sei que ela ficou ela foi de mamãe, que a mamãe não está arrancando a mamãe não foi seu, aí ela ficou eu até quis pegar o sapato esse aqui deu, para lembrar ela eu olhei aqui a mamãe olhou para os pés? olhei eu pensei não, não é nada, hein, mãe eu levei a bolsa de Rivalda aí eu puxei, hein, mãe essa, essa é uma coisa de Rivalda eu vi mas isso aí é uma coisa comum não, mas não mentava sabendo que era eu não 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 a expressão dela eu achei quando ela disse pois é, por isso que eu vi a expressão dela quando eu disse mamãe, bota lá no quarto de Rivalda eu já ia ligar para Marisa eu já ia ligar para Marisa eu já ia dizer para Marisa Marisa, vem dizer tua puta a gente perguntou não, eu já ia ligar para ela não, não, não quando ela disse para ele quando ela disse para mim E aí Marisa! Marisa chegou! Marisa chegou! Marisa chegou! Marisa! Marisa! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Aí com o pé de Marisa! Ei Marisa! Ei Marisa! Ei Marisa! Não deu certo não! Vocês não aguentam não! Estorou de sorrir! Estorou de rir! Não, não, não falar mais não! Cuidado! Que não é para ela rir não! Ei Marisa! Ei Marisa! Como foi que a senhora disse que ia ligar para Marisa fazer o que? Eu ia dizer para Marisa! Eu ia dizer para Marisa! Marisa! O cara ainda toma conta de tua puta! Ei Marisa! Ei Marisa! Ei Marisa! Ei Marisa! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Mamãe eu posso botar lá no quadrado! Não! Não bota lá não! Ei Marisa! Eu vou chamar a senhora! Eu vou chamar a senhora! Eu vou chamar a senhora! Deixa eu contar aqui! Deixa eu contar aqui gente! Negócio é o seguinte! O negócio é o seguinte! O negócio é o seguinte! O que ele saiu da rua! Eu que tomou café aqui! Fui correndo lá! O negócio é o seguinte gente! Deixa eu explicar! Eu vou botar aqui! Você não pode sorrir não! Vocês não estão avisando! Ei! Você não pode sorrir não! Você não pode sorrir não! Você não pode sorrir não! Ei! Ei! Fica na frente dela! Ela está alterada! Gente! Deixa eu contar aqui para vocês! Tem uma produção dessa para depois não ter dado certo! O negócio é o seguinte! gente é nós fizemos uma brincadeira aqui que tem na internet negócio de trollagem trollagem sabe aí a gente trolou mamãe diz Marisa ligou para ela lá de fora dizendo que não ia vir hoje que tava mandando uma Marislândia no nome dela sabe Marislândia aí eu me fantasiei para ser a Marislândia e cheguei aqui eu cheguei aqui quando eu cheguei aqui mamãe não reconheceu mamãe não reconheceu só que minha irmã Ceixa que tava bem aqui nessa cadeira ela não aguentou de tanto sorrir e ela fez uma cirurgia agora recente né e aí a gente ficou preocupado nós ficamos preocupados porque ela ficou porque a gente ficou muito preocupado com ela e aí acabou a nossa trollagem com mamãe mas mamãe eu pensei que mamãe tinha percebido que era eu não e essa cara assustada e essa cara assustada comigo aí eu não aí de volta pegou as bolsas aí que eu vou botar no quarto de mamãe mamãe não mamãe não mamãe não aí aí mamãe disse que ia ligar para Marisa fazer o que ela tava mexendo no celular eu não sei o que ela tava com raiva eu não sei o que ela já tava com raiva eu não conheceu minha voz não peraí que mamãe que tá falando gente como é que é como é que é eu não sei se não fosse o lance da seis de aqui não fosse o lance da seis sim aqui ela ela não tinha descoberto não eu ia eu ia pegar mas tá bom acabou a trolagem desse jeito aqui foi ótimo é mamãe a senhora não conheceu aí ela fica até ela ficou tão chateada que ela tem remédio tá bom gente tá bom outro dia eu vou tentar trolar a mamãe direito e o vestido esculhambou esse aqui é o vestido de ceisinha ela disse que esculhambou o vestido dela é mas nossa senhora você não parece nem um sonho de filme não estão parecendo comigo não mas eu estou de carente olha aqui olha aí eu saia daqui aia porque eu não sei se